E é claro que não podemos esquecer do nosso quinto show de prêmios Que é uma premiação imperdível e exclusiva Aqui do Bom Demais Supermercados E pra você concorrer é muito fácil pessoal Nas compras a partir de 100 reais você já ganha um cupom Além de economizar muito aqui com a gente Então tá esperando o que? Corre já pra cá Obrigado por assistir Tá pensando o que? Você faz tudo errado e acha natural Os meus amigos falam que eu tô indo mal Com essa indiferença que me faz sofrer Tá pensando o que? Vou caminhar sozinho como eu nasci Eu vou provar pro mundo que te esqueci Vou botar uma rédea no meu coração Te confessei os meus segredos e emoções de canção em canção Entreguei o meu amor de todo coração E você só por maldade me deixou no chão Não é você que vai me dar o que preciso pra sobreviver Eu vou saindo de mansinho e quando perceber Eu vou estar nos braços de outra paixão R O meu endereço Todo mundo tem um preço O meu beijo é doce feito mel de rapadura Eu não tenho dinheiro, minha vida é dura Mas o meu coração é cheiro de amor pra dar Não, eu não tenho moto nem carro importado Tenho meu ranchinho perto um roçado E um burrinho manso pra mó de eu andar Lá a minha luz ainda é canineiro Eu não tenho normal Ai, meu Deus Tô com um desejo tão grande, tão grande Hum, acho que eu tô comendo algo na boca Tô comendo uma galinha Eita Ô, meu Deus, só come coca aqui Só come girimum Ai, meu Deus, tô parecendo um guará Tuchuco Ó, Tuchuco Chega até a roca, tô gritar pra esse homem Hum, só demais não tá me dando água na boca Tuchuco Meu Deus, não tem nada pra vender Meu Jesus Cristo Eu não sei, eles acabaram com o coiachinho Vê se eu achar que ninguém ia nessa gaiola Comprar Se eu comprar galinha, Tuchuco A bichinha reclamando de praia de uma galinha Tuchuco Ó, Tuchuco O que foi, meu filho? O que foi? O que é que me fez? Eu tô com desejo, Tuchuco Com desejo, desejo Foi a um que eu tô... Chega até a roca, Tuchuco Tá bom, foi a única coisa que eu encontrei Que foi essa gaiola pra vender pra ele Mas você quer o quê? Gaiola seca Vai pra ver se eu vende, vai comprar É galinha, é Eu vou dar um jeito, eu vou dar um jeito Olha, olha, escuta Uma canja gastrona Eu sei Eu sei que tem muita galinha Muito frango aí Mas se eu matar Carne de pescoço Me, ó Então vou levar essa gaiolinha Que é do abestralhado, do genildo Entendeu? Porque o bichinho não tá mais pegando pra sair Tá ali, vou ver se eu vendo na feira Pra eu comprar pelo menos A galinha pra você, viu? Me espere, me espere, me espere É rapidinho, eu vou levar, eu vou levar Ai, que desejo Hum... Uma canjinha, eita Vou me acabar com o tutuco Que digestão que eu dei Eu vou comer essa canjinha hoje Todo jeito Meu tutuco revida essa gaiola Peraí, 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 peraí Eu não tenho condições de matar uma galinha No sítio do meu pai Isso foi tudo meu pai que deixou pra gente Eu não matou demais Eu vou atrás deles agora Hoje você vai comer uma canja Você vai comer um frango inteiro Me espere, me espere, me espere Me espere, me espere Eu tô com muito desejo, vai Ai, meu Deus, agora eu mato meu desejo Plantão de Polícia E agora vamos para as manchetes policiais Assalto violento deixa a população em pânico neste final de semana E você vai conferir áudios gravados por populares no momento do assalto Irmão Cala a boca, cachorro É isso É isso Tem alguém aí Irmão Irmão Quem tá aí? Quem tá aí? Apareça, tem alguém aí? Quem tá aí? Irmão, cadê vocês? Irmão! Deixa a tua conversa Bota a mão na cabeça Quem é que tá aí? Passa o dinheiro, safado Eu não tenho dinheiro Quem é? Por favor Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Eu vou ser pai Pelo amor de Deus Será que eu não vou ver meus filhos? Quem tá aí? Fala alguma coisa Eu vou contar até três Pra tu passar o dinheiro Eu não tenho dinheiro não Pelo amor de Deus Quem tem dinheiro é meus irmãos Eu não tenho dinheiro não Pelo amor de Deus Quem é que tá aqui Meu Deus do céu Dois Tem alguém aí? Pelo amor de Deus Daqui a pouco Voltaremos com mais informações Sobre o assalto Que deixou população em pânico Neste final de semana Era uma noite estrelada E eu olhando cá o céu Fiquei lembrando de ti Da nossa lua do mel Foi uma noite tão linda Hoje só a solidão E eu nessa noite sombria Querendo você minha paixão Estrela cadê o carinho Eita amor, nunca vi tanto dinheiro assim, viu? Não é Vamos aproveitar Pagar nossas dívidas Começando com barabá, né? Pagar logo Não, não é pra pagar marabá depois, homem Com tanto dinheiro desse? Por que ele paga logo? Porque esse dinheiro aqui eu tenho que pegar pra investir em outra coisa que eu tô pensando Investir em quê? Uma coisa que vai trazer mais dinheiro a gente A gente tá pura mais A gente tá pura mais Mas seria muito melhor pagar logo se ficar livre? Ó, escuta A gente tá pura A gente tá pura mais um pouquinho E na próxima remessa a gente tá acerta com o marabá Porque esse dinheiro aqui já tá pra acertar outras coisas já Então me dê pra guardar Tem que pagar fornecedor Não, corra Tem que pagar fornecedor Tem que ir atrás de bebida Não enrola Talão Deixa o dinheiro aqui guardado comigo Eu posso guardar O homem sabe de misturar melhor o dinheiro Você não viu? Você não viu? Depois que eu peguei o dinheiro de marabá Não transformei muito mais E o que você quer dizer com isso? Não É que quando eu cheguei aqui E o bar tava meio derrubado Agora eu levo a tona E você quer pegar o dinheiro? Deixa eu levantar o meu dinheirinho E aí dá depois Quem conseguiu o dinheiro foi eu Se eu não tivesse conseguido Tu não tava com a graninha aí Mas se eu não tivesse tido a ideia do bar Não tivesse tido a ideia da roleta A gente ia tá aqui, né? Com esse dinheiro agora Mas tá desconfiando de mim, amor? De mim? Então fala assim Toma o seu dinheiro? Toma o seu dinheiro Vende aí? Toma? Vende aí? Toma o seu dinheiro? Vende aí? Não, é melhor eu guardar É melhor eu guardar É melhor eu deixar comigo Vamos fazer assim, ó Eu vou ali pagar as contas O que sobar Quando eu voltar o alentregue Tá certo? Tá bom? Aí você sobrar Você vai pagar o marabá É, após eu vou ali no centro Resolver umas coisas Daqui a pouco eu volto O que sobar eu já lhe entrego Fica tranquila? Tô com o olhinho Eu não pego o dinheiro e transformei em mais Vou transformar em mais Que eu gosto de dinheiro, rapaz E olha Não esqueça não Liga pra mim não Pra eu trazer as bebidas E deixa o dinheiro dela Faça o favor Pronto, eu vou deixar o dinheiro dela Fica tranquila? Certo Minha filha, pelo amor de Deus Tenha cuidado nesse homem Que eu já rezei na estrela Ele não presta não Não vale nada E aí? Tenha cuidado, viu? Tome cuidado Que ele vai lhe engabelar É E depois você não vem atrás Pra eu jogar sal aqui de novo Mais não, viu? Ele que me aguarde Deixa ele voltar Olha, tá vendo aí, minha filha Depois que eu joguei o sal aqui Tá vendo aí, olha Olha, pessoal Olha, quase que leva até as prateleiras Levar tudo, não tem nada É verdade E cadê o dinheiro? Ele não deixa nem eu tocar A senhora me viu aí Ah, pois, pronto, minha filha Ele vai lhe engabelar Eu tô lhe avisando Quem avisa é amigo ele, viu? Eu que me aguardo A lua não iluminou nosso amor O sol não aqueceu nossa paixão O que aconteceu pra mim? A chuva não molhou seu coração É prova que a semente não brotou Esse seu amor Não é pra mim Que pena Que pena que a semente não chegue Faz certeza na minha vida Que foi corró que deu fim Aquele meu rádio Ou empenhou por onde ele anda devendo Que o rádio não se soma assim De uma noite pro dia, não Calma, irmão Que vai aparecer A qualquer momento ele aparece, irmão Mas eu descubro, Genildo Eu descubro E tem uma coisa Se o que eu descobrir for verdade Eu vou dar uma pisa Tão grande em corró Depois você fica estressada As suas escadas não tem Eu vou estressar A última lembrança que o pai deixou pra mim Com aquele rádio Paciência Eu fico doidinho Paciência Fico doido Meu Deus Até com o meu juiz e o dele Eu fico doidinho Se tiver que tu estás recolhado com ele Com essa furta desse meu rádio Tu vai ver também O que é bom pra tá Então não vou te pegar nada dos outros alheios não Muito bem Cuida, Genildo Cuida Ai, irmão Daqui uns dias não vai sobrar nada não, viu Aqui em Padre Malabá Oxe, nós parece uma largada Nós vai comendo tudo É bem empregado Enquanto eu puder carregar as coisas dele Eu carrego Pra ele deixar de ser covarde Nunca deu nada a ninguém Ai a gente toma Olha Eu vou ficar aqui Vai ver se você traz mais uns 3 ou 4 cocos Que é pra gente inteirar as cocadas Uns 3 Uns 3 ou 4 cocos Vai, olha Já sabe do plano B, né Não, não sei não Se ele aparecer O que foi que eu conversei com tu em casa, Genildo? Ah, já me lembrei agora Já? Pronto Vá Se ele aparecer aí você faz o plano B aqui Deixa o resto comigo Tá certo, tá certo Vá Não demore muito não Não demore não Não demore não Ai Mari, se não for eu pra sustentar essa família Goiambos Tá todo mundo lascado Aquela Aí agora Eu me sujeitar Agora Tá Botar Genildo pra carregar as coisas Eu pra carregar as coisas Pra dar de comer Uma mulher daquela Uma mulher daquela Grossura Daquele tamanho É o tamanho do mundo E aquele meu irmão Não sei o que foi Que viu naquela mulher Porque ela só O que ela faz Unicamente é comer Ah, Mari Aquilo é marabá Meu Deus do céu Ele vai pegar meu irmão Eu mesmo não faga Minha Nossa Senhora Ninho Dois Treze Quatro Hummm Agora Dizem que eu não peguei você roubando Hummm Quem dá o scob Entrega dele Quem dá o scob Que merda é essa Que molesta é isso Quem dá os scob Impesta a Deus Quem dá os scob Impesta a Deus Quem dá os scob Impesta a Deus Que merda é essa Quem dá os scob Impesta a Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de meu padrinho Não faço zoado não Porque ele é sonâmbulo Ele tá dormindo Quem dá os scob Impesta a Deus Ele tá dormindo Se acordar ele É arriscado Ele morrer Meu filho Quer dizer Que até dormindo Você rouba Roubando não Ele é uma pessoa Sonâmbulo Ele não sabe nem o que Que ele tá fazendo Mas pode ficar tranquilo Viu Que eu vou Quem dá os scob Impesta a Deus Meu Deus do céu O que que tá fazendo Bora meu filho Por aqui Cuidado pra você Não cair Quem dá os scob Impesta a Deus Pode deixar Não vem atrás de nós Não precisa não Vem atrás da gente Não Quem dá os scob Impesta a Deus Senhor Majestade Quem dá os scob Suma-se aqui Dois ratos nove a seis Suma-se aqui Dois ratos nove a seis Quer dizer que meu irmão morra É? Quer dizer que meu irmão morra Mas ele não morre não Mão de vaca Sorrindo Impesta a Deus Aí é covarde É covarde É covarde Que eu não soube Impesta a Deus Impesta a Deus Imagina eu É lá do tempo Tu contas na perua Ele acreditou irmão! E a hora de tu botar o xerém ia perder! Se não fosse eu! Mas acho que ele é meu apombalado! Acho que você também é filho dele! Bora, vamos se embora! Ainda descarreguei dois limões! Agora quem está acolá, vamos por outro caminho! Ele vai pro leão dele, vai pro leão dele! Porque ele está para cá! Bora! Sumas está aqui! Dois ratos novas seitas! Vamos se embora! Música 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 Cris! Minha vida fecha as portas, pelo amor de Deus! Cris! Minha filha fecha as portas, pelo amor de Deus! Fui assaltada agora ali no roçado! Eu senti! Ô! O cano! O cano aqui em mim! Eu senti! Pelo amor de Deus! Eu não sei quem é! É que os miliantes dentro do mato! Entendeu? Falou no alto! Falou no alto! E eu querendo me pegar e eu parti de lá pra cá! Meu filho! Meu Jesus! Eu estou com o coração querendo sair pela boca! Eu senti o cano dele aqui! O cano do Revolta! Hahahaha! O que foi? Ai! Conta outro! Eu estou farta! Dessas suas mentiras! Você está desacreditando o homem que faz anos e anos dando luxo! Que luxo! A você! Qual luxo você me dá? Qual luxo? Nunca falta nada lá! Cris! Cris, eu falto tipo coração! Um cara trabalhador! Um cara que colhe, pelo amor de Deus! Eu derramo suor todos os dias pra trazer alguma coisa pra você, pra esse menino! Desde que isso é ingrata! Nunca faltou nada! Olha aqui o que tu me dá! Tu está vendo o que tu me dá? Tu está vendo o que tu me dá? Pelo amor de Deus! É coco! É coco! Só tem coco! Só come coco aqui! Eu quero comer alguma coisa! Nem a galinha tem! Nem a galinha tu arruma! Deixa você ser tão ingrata! Pelo menos! Eu lhe dou coco! Mas pelo menos o coco tem leite! E no dia que o coco for seco! O que você vai fazer? Me diga! É um jeito! Só tem isso! Só tem coco com ela! Minha filha! Pelo amor de Deus! O que foi? A filha que a filha é essa menino! Você está dizendo não? Quanto tio! Parece que está o mundo todo! Já sei! Na carreira! Um vento eu soltei! Um vento! Um vento é uma coisinha pequena! Se dividir para nós dois é mais para você do que para eu! Um vento que tu está recagado! Vai se limpar! Vai fora! Ainda é do tempo que acredito em conta da perua! É direitinho para não estourar esse saco! Por que? Eita Jesus! Me dá até um desgosto quando eu chegar aqui nessa porta dessa casa! Eu já disse adulto! Tenha paciência! Tenha paciência! Desculpa! Agora tem uma coisa! Eu lasco a cabeça dele com uma pedra que nem Jesus aguenta! A cacetada que eu vou dar nele! Vai matar uma tristeza genio! Calma irmão! Você já tomou o seu remédio hoje? Ave Maria! Graças a Deus! Graças a Deus que vocês chegaram! Ave Maria! Eu não estou em mim não! Vocês! Eu estava falando aqui para a Cris! Diga logo o que está acontecendo! Vocês encontraram alguém aí na estrada desgumiliante? Não! Acabei de ser assaltado! Botaram o revólver! Olha o cano dele! Botaram aqui e saiu aqui! Agora eu vou dizer uma coisa! Vagabundo inventa tudo no mundo! Acredita em mim também! Vai também! Acredita em mim! Acredita em mim! Assalto daia em minha cabeça! Você não tem um pau para dar num gato! Eu também disse a mesma coisa! Perguntando o que foi que papai deixou para nós! Cadê o que teu pai deixou? O que o pai deixou para nós você roubou! E até hoje eu não sei o que é que eu não faço! Eu não dou conta de cacete! Até meu raio não desvie! Pelo menos de brigar! Tu acaba com minhas carnes! Calma! Tu acaba com minhas carnes! Aqueride em mim irmão! Aqueride! Calma! Então, gente, converse com ele de novo. Não mente mais não. Pelo amor de Deus. Eu não faço nada na mão da cara também. Você é tão pequeno idiota e eu não acredito mais não. Corral, tu só dá pra mentir, Corral. Isso é fenda. Que mulher que eu já é, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Mulher já mente mentiroso. Corral. Vem cá, Corral. Pra eu te dizer uma coisinha boa. Que foi? Vem cá, meu irmão. O que foi que esse desgramado de inventou de meia? Nada. Eu pra mim é que inventa alguma coisinha. Eu não tô batendo ele não. É porque ele... Fala baixinho. Fala baixinho. Porque ele não pode levar uma topada. Se levantar uma topada, ele bota a culpa nele. Ai, é. Não é porque eu já tinha preparado aqui pra mim. É porque isso é vergonha. Pelo amor de Deus. Conversa aí. Fala aí. Diz o menino que bolacha três de maia aí é redonda. Diz. Diz que eu quero o menino vir. Olha com o olho atravessado. Faça careta. Faça careta. Você faz nada sem vergonha. Me desculpe. Fica aí de castigo. Estou saindo quando eu mandar. Imundo. Que molesta é isso aí? Tuchuco. Minha filha. Minha filha. Eu tô de mui. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O que aconteceu com o meu Tuchuco? Pelo amor de Deus. Pau pra dois. Eu apanhei sozinho agora. E minha galinha Tuchuco? Meu filho. Esqueça essa galinha. Pelo menos até carne de pescoço. Se a sossegar. Mas é desejo Tuchuco. Meu filho. Ele acabou de dar uma pisa. Eu não aguento mais não. Eu não aguento mais não. Pelo amor de Deus. Se senta aí. Vá se sentar. Vá. Irmão. Eu posso sair. Irmão. Apagar o lolo do beco do lado. Hahahaha. Você não vai sair. Você tá de carteira. Ai. Dota a pé. Irmão. Irmão. Posso sair. É o que? Entupas. Entupas. Cala a boca. Você só sai daí quando eu mandar. Viu? Pai não tinha ordem não. Criou Tuchuco. Que nem um vagabundo. Pra lá e pra cá. Era perfume. Exodorante. Aí era fazendo academia. Um, dois, três, quatro. Ia pra cima. Ia pra baixo. Ia pra lá. Ia pra cá. Parecendo o rambo. Olha o rambo que tu arrumasse aqui. Pra mim viver trabalhando mais genio. Pra dar de comer a ela. Baixa a cabeça. Quando eu tiver falando. Baixa a cabeça. Faça careta. O que você quer fazer careta pra eu? Sempre sei que queria. Tudo bom né minha filha. Isso que é que teu marido inventa. Que foi assaltado. Que viu não sei o que sei o que lá. O mentiroso. Daí seu velho. Eu tenho que concordar com você. Muito bem. Porque eu não acredito que ninguém assaltar Tuchuco. Não. Eu não sei quando tem um papo na mão pro cachorro. Nem pra dar em ninguém. Tuchuco. Tuchuco. Tuchuco tá onde? Tá de castigo. Só sai quando eu mandar. Só sai criado. Mas pelo amor de Deus. Mata meu desejo. Eu tô com desejo tão grande de comer uma galinha. Uma canja de galinha. Muito bem. Ah marido. Desejo é uma coisa muito perigosa. Vou preparar. Vou preparar uma canjinha pra você. Mas não tem que ser uma galinha inteira. E uma panela muito grande. Vou trazer a maior que tiver. Não se preocupe não. Viu? Que certo meu canhão não. Ai. Ô carró. Irmão. Irmão. deixa eu perguntar um negócio a tu o que foi? tá falando manchinho, o que foi que tá acontecendo? deixa eu dizer a tu tu que sou mais velho do que eu porque meus colegas tem cabelo na cara e no chuvá que eu não tenho é porque oi, meu filho ainda é novinho mas meu filho quiser acelerar o processo de cabelo passa a cebola cebola? cebola é um remédio e tanto, os cabelos é assim oi difícil os colegas tudo me tem e eu não tenho passa na barba, passa nos dois cantos que eu não posso dizer o nome passa nos dois, vem aqui, olha é, passa, passa cebola obrigado irmão vai, 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 vai vim cá, vim cá, vim cá, vim cá tu nunca viste pra papai sem roupa não vim não, ele sempre usava camisa longa papai sem roupa, parecia um cupinho um urso, cheio de cabela a gente faz algo de cebola foi meu pai gastava no mínimo por semana mais dois quilos de cebola no corpo é que Deus nosso só cebola e de preferência aquela cebola roxa daquele bem grande, pode passar? passa no corpo todinho você vai, olha com seis meses mô filho vai ver, tem cabelo por todo olha não tem não, olha pronto zelo, tá zelo cebola, eu tô vendo cebola, cebola passa no corpo todinho passa nas duas cantos os dois cantos que eu não posso dizer tá tinha gente tem tem, tem ele fez feira sabe olha esse bolão, deixa mais maior que tiver isso que eu vou pegar agora é quanto dia passa, quanto dia passa? todo dia é? todo dia é três vezes ao dia de manhã, meio dia e de noite isso eu vou passar agora vai 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 oh meu Deus, vai no certo o bichinho meu pai eterno ele vai passar que tem ruim dado É desejar, a pessoa se te deseja ir não comer, é mesmo que o menino morrer assim com cara de galinha, com cara de canjo Vou fazer uma canjinha pra bichinha também, eu só vou fazer por causa desses meninos dela Porque vagabundo comigo não se criou não É falar no nome dele até meus óculos caem Mas meu raio da aparece Meu raio da aparece, corró Meu raio da aparece Esse restinho genio não trouxe mais nada da vazante Não sei nem como é que tá lá, faz uns três dias que eu não vou só mandando ele ir É, esse daqui dá Vai, você vai Cebolha, vem que corra disso que aqui tinha Tá bom, tá bom, tá bom O macaco, o homem peludo, o ursinho peludo O senhor nos enviou, aleluia Aí também eu vou dizer uma coisa Já vou deixar nos temperos Que é pra ficar na moda mesmo Olha, olha o cheiro Eita Tá pouca cebola, porque mulher Quando tá grávida, tem uma azia da mulher Tá só a rapinha de cima Cebola tá com cheiro diferente Olha, não vendo nada que presta hoje em dia Genildo Genildo Agora eu vou só atrás da galinha, porque Pronto, aqui quando eu vier os temperos aqui já tá o grau Vambora Oi, vamo ali Cuida, cuida Imagina que a bichinha tá esperando pra comer uma canjinha Não, pega onde eu vou dar ali? Irmão, eu posso sair Peraí, vai sair agora, vai meu filho, vai me esperar lá fora, chega meu filho, venha, saia Ah, Maria Vou deixar, vou deixar você Graças a Deus Tomando conta da casa, quero ver essa casa um brilho, quando eu chegar, tudo brilhando, tudo, a criança tá pra nascer É eu E não pode Eu Não, é bem eu Isso põe nessas teias Isso põe nessas teias Não tem outro negócio melhor pra eu fazer não Isso põe nessas teias Hã? Uma pessoa Uma pessoa que vai ficar que nem Dona Fulauzinha Não vai ficar mal pra mim não Não, vai de nada Pai fazia, mãe pintava bolinha com o pai Pai vivia pobrezinho, pai parecia uma cafuringa Não é melhor o Genildo não Não, o Genildo vai uma missão, mas é uma missão muito boa, impossível Olha É pra eu fazer o quê? Boa sorte, brilhe, espane, faça tudo quanto tiver direito aí, viu? Olha lá o negócio pra você, eu não vejo a hora, eu não vejo a hora que mão de onça chegue Eu não vejo a hora não, é para mesmo Olha o que me sobrou Fim de fazendeiro Honesto, porque eu não devo, não devo nada a ninguém, não dou, enfim, nada de ninguém Olha o que me sobra, olha o que me sobra E um desgramado daquele ainda veio de um seminário pra fazer de mim escravo Isso não é vida não Isso não é vida não Não, não me tem Isso é um negócio da gota Já começou meu filho a limpar Já já, tô terminando já Bota o pano na cabeça pra não pegar o refriado Eu vou botar agora, vou botar agora Cadê o pano? Tá aqui, tá aqui É porque o avental ficou folgado, aí eu tava ajeitando Bota esse pano, que arma, é mesmo que eu tá vendo pai, parecendo com o Matos Filosinho Pronto 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 Vai, vai, começa lá por fora, vai expandando as teias Pronto Ficado tudo bonitinho pra lá, pra ali, pra ali, começa ali, é onde o povo entra Só sei só Deixa de reclamar da vida Não tô reclamando não É por isso que tu não tem nada que saber reclamando Eu não tô reclamando, eu não tô reclamando Fala baixinho, bicho Fala baixinho Fala baixinho Eu vou quebrar esse cabra de bachoura dos seus pinhados Fala baixinho, olha, manhã, Filosinho Fala baixinho Fala baixinho Não, jogou baixinho Não, jogou baixinho Mas isso não é o avental de mãe que eu tô vendo aqui no seu lado Eu tô vendo o que? É que eu tava lavando uma roupa ali, eu tô vendo o que? Fala baixinho Fala baixinho Que pai usou essa roupa? Não, não Obrigado, obrigado Nem foi, não Volta, vai, quero ver isso brilhar Não Quando você voltar vai tá tudo Bota, bota a dada, manhã, Filosinho Tá fazendo carenta ainda Não, não, irmão Bota a dada Bota a dada Bota a dada Quando vocês voltar tá tudo limpinho Muito bem Vai pra onde, irmão? Vamos ver se eu achou uma galinha pra aquela pobrezinha Ele tá fazendo carenta Bailinha filosinho 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 Peço que você tome logo uma decisão E venha tomar conta do meu coração Que cansou de esperar e só quer perguntar Ele pergunta cadê aquele beijo que você nunca me deu Aquele abraço que você me prometeu Aquele tempo que você pediu passando Eita, vamos trabalhar, né? Eu nasci linda, não foi rica É... Oh, meu chuchuzinho Minha frutinha de pau Minha pátula, show aí Parecendo aquelas xingrasinha sem asas Oh, meu Deus Ela tá animada hoje Tá animada, hein, patrão? Tomei Porque canta os males espadas É... Bora... É... Quer ajuda, patrão? Eu trabalho mais eu, bora Bota uma favinha no fogo, né? Boa Pra nós comer Hum, melhor ainda Aí depois tu queres o quê? Hum, nem me pergunta Tu queres uma dozinha, né? Ah, quero também E a farra combina, né? É É... Oi, vamos cuidar que a farra vai ficar pronta Acho que eu vou até tomar uma, mas tu? Boa Toma nós dois, tomar de festa uma É hoje Patrão Eu queria falar uma coisa com a senhora Eu posso falar? Pode Fica à vontade Ó, ó, patrão Se a senhora precisa De alguma coisa Eu tô aqui Certo? Ó Não me chamo cabelo lambido Aqui, ó Lambidinho É só que a senhora se quiser Tá bom, patrão? Tá certo Tá, a senhora entendeu, né? Entendi Tá, né, patrão? E machado, não tem uma caninha, né? Ó, hoje eu vou tomar uma e você Hoje eu vou ficar bêbida Pra quando o cachorro daqui chegar Eu tá bêbida E eu fechar com a cara dele hoje Patrão A senhora sabe, né? Cabelinho lambido Tá, né? Tá certo Sem medo Oxi É impressão minha O cabuleiro tá dando em cima de mim Mas, menina, era só o que faltava mesmo Não faltava mais nada Eu vou cuidar da minha obrigação Que eu ganho mais Tá pensando nessas besteiras Mas eu tô assim Com um pulguinho atrás da orelha Eu vou ficar esperta Vai dar sete, irmão Vai, deixa de pensar Negativo Tu só pensa Negativo Pensa uma vez Positivo O sete O errado, irmão O positivo O negativo Quanto me dá Eu serei Mas teu padrinho Vê, tu comendo Será que hoje Ela tinha o dinheiro Mas o que tem? Vou de casa Quem é? É, menino Tu comendo Ei, bichinho Nessa hora Tá me chamando Deixa nem a pessoa Cuidar nos afazeres Da pessoa Pera aí Que eu já vou Já vou Quem é? Bem chamadinha É eu Galeguim Deus abençoe, meu filho Você tá bom, tá? Eu tô bem Graças a Deus A senhora tá bem Tô bem Você não viu o cachorro Do seu padrinho Por aí não Eu vim não Eu vim receber o coentro Porque eu vim Assim, olha Você espera o seu padrinho Chegar Porque ele não deixou O dinheiro não Do coentro Ave Maria Minha filha Já faz oito Móis de coentro Que a senhora pegou E não tem o dinheiro Precisa comprar as coisas Dele ir pra escola Os cadernos As coisas Não é, Genildo? A gente tem um cafezinho Vai Meu filho Toma uma bolachinha Chegue Depois nós resolve Esse negócio Eu nunca vi Onde ele bota Tanta comida Na vida dele Eu vou esperar Seu padrinho chegar Pra pagar o dinheiro Tenha paciência Toma pra aí Que sua madrinha Você sabe abrir não Bora, Genildo Vamos embora Pois Quando for depois Eu vou mandar ele vir aqui Pra acertar esse dinheiro Com a senhora Porque Eu não posso mais Despachar A fiada não Viu Leve, meu filho Pra você Esse biscoito Leve Quando seu padrinho Chegar Eu vou dizer a ele Viu Que vocês vieram Cobrar o com ele Que é pra ele Deixar o dinheiro Aquele cachorro Mas dona Que terra Mas a senhora Tá diferente Mudada Olha Tô mesmo O senhor tá achando Tá mais alegre Não dá o sembra Mudada Ultimamente Eu tomei assim mesmo Tô mais alegre Gosto agora De me arrumar Olha como eu tô Parecendo Giremos um centalo Ultimamente Eu tô escutando Um somzinho Gosto mais assim De uma musiquinha Assim mais alegre Ave Maria Pai também gostava Pai era uma alegria Um amor de pessoa Pai gostava De uma garfieira Bora Já começo O pacote Todinho Tchau Deus abençoe Viu Vá com Deus Quando seu padrinho Chegar eu peço Dinheiro a ele Tá certo Tchau Vou com Deus Que barulho é esse? Eu vou olhando As galinhas espantadas Alguém aí mexendo No meu chiqueiro Quem tá aí? Quem tá aí? Um barulho denso As galinhas espantadas As galinhas espantadas Quer? E esse pato acho que está engasgado. Eu vou entrar. Quando eu pegar, você atucar aqui na porta. Já sabe, né? Quando ela passar, você... Ela vai ser eu dar uma pazada, né? Bem. Irmão! 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 Eita, meu Deus! Isso aí é agora para eu tirar do chiqueiro. É o desatul que não está certo. É o desatul isso. Bota a força nas pernas. É o desatul que não está certo, mas foi teimoso. Agora vamos demorados para casa agora, né? Ela não é pombaiada, ela na galinha. Diz a duro. Mas tu não quer dizer as minhas palavras? Ela não é pombaiada, ela na galinha quando ela passar. Quando minha... Minha assistima vai em vista. Quando você não quer, então não vá. Me dá errado. Mas tu não quer dizer todo esse quebrou de ignorante. Só dá isso. Eu quero saber. O meu beijo é doce feito mel de rapadinha. Eu não tenho dinheiro, minha vida é dura. Mas o meu coração é cheiro de amor pra dar. Não! Eu não tenho moto nem carro importado. Tenho meu ranchinho perto um roçado. E um burrinho manso pra mó de eu andar. Lá a minha luz ainda é candeneiro. Eu não tenho no armário, tenho pitesqueiro. Na sala quatro tamburetinho pra sentar. Um pote de barro lá no canto da cozinha. Um raio de madeiras e uma dormezinha. E um fogão de lenha para cozinhar. Basta tu querer que eu te levo pra morar comigo. Falo com seus pais, faço o que for preciso. Pra te ter ao meu lado em cada manhã.